Amigos, tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Não percebem o amor que lhes devoto e a absoluta necessidade que tenho deles. Alguns deles não procuro. Basta me saber que eles existem. E às vezes, quando os procuro, noto que eles não têm noção de como me são necessários, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital, porque eles fazem parte do mundo que eu constituí e se tornaram alicerces do meu encanto pela vida. Por vezes, mergulho em pensamentos sobre alguns deles. Sem que saibam, eu rezo pela vida deles. Amizade. Amizade é um sentimento mais nobre do que o amor. A gente não faz amigos. Reconhece-os.